Construir uma piscina como essa, mas usando apenas ferramentas modernas como picareta, paz e enxadão não é uma tarefa fácil. Sem o uso de uma equipe como esse pessoal, essa piscina demoraria semanas para se concluir. Mas, pasmem, exerce duas estrelas no YouTube que com apenas pedaços de paus, constroem piscinas em torno de uma casa subterrânea em pouquíssimo prazo. Eles são os cambojanos que estão dominando a internet com seus vídeos surpreendentes. Quem já passou algum tempo assistindo esses vídeos, com certeza já teve uma dúvida. Eles realmente constroem casas com piscinas sozinhos? Suas ferramentas são realmente esses pedaços de paus? É possível morar numa casa subterrânea como essa? As respostas para essas perguntas estão ocultas nos vídeos deles e o que passa despercebido diante dos nossos olhos é o que vamos revelar. Existem centenas de canais primitivos no YouTube, o que mostra que esse gênero despertou interesse de criadores. Mas, o canal que vamos abordar aqui é esse canal. E nesse vídeo, há algo oculto que ao ser revelado, pode sanar algumas dúvidas e questionamentos. Nesse vídeo, apenas um rapaz com um pedaço de madeira cavando a terra no meio da floresta é capaz de construir uma casa subterrânea com piscina. É só observar o vídeo, que já aparece algumas incoerências. Como a que vamos revelar. Observe bem a largura dessa madeira dele. Agora, observe a espessura das cavadas que foi dada aqui na terra. Essa cavada condiz com esse pedacinho de madeira? Bom, isso é no mínimo algo estranho. A questão de afundar um objeto na terra está ligado diretamente à força exercida. Quanto maior a força, maior é a profundidade do corte. E a pergunta é, com esse pedaço de madeira na mão do rapaz, conseguiria fazer esse tipo de corte? Pelo que sabemos, essa madeira é bem leve. Diferente de uma cavadeira ou enxadão de ferro. Que com o peso do próprio ferro, se pode fazer esse tipo de corte. Esse lado da parede da piscina, vemos as marcas das cavadas. Seria um objeto muito mais cortante e muito mais largo que fez essas cavucadas. Bom, o certo é que esse rapaz não está cavando esse buraco sozinho. E que em alguns momentos, há cortes nas imagens. E é inserido no ar do trabalho mais pessoas com outras ferramentas. E o que é mostrado é apenas as cenas cortadas para ele. Por ser um trabalho bem feito de edição, faz a mente da gente já ficar preparada para imaginar que todo o processo foi feito dessa forma. Nesse outro vídeo, onde são dois rapazes, os construtores, observamos os cortes da parede da piscina. Seria esses cortes feitos realmente com as cavadeirinhas deles? Mais adiante no vídeo, observamos esses riscos de cortes. Esses riscos condizem com essa cavadeira? Para fazer um risco profundo com essa cavadeira, necessita de uma super força para empurrá-la a terra dentro. E esses rapazes dão muitos golpes, resultando em pouquíssimo espaço cavado. Apenas com o efeito do timelapse, seria possível comprovar se realmente esse homem sozinho fez essa casa com piscina. Mas esse efeito jamais será usado nesses conteúdos. Nesse outro vídeo, dois rapazes constroem essa cabaninha com piscina. E observamos que eles usam grama em volta da sua piscina. E essas gramas foram arrancadas com esse pedaço de madeira que eles usam como ferramenta. Bom, no método manual, arrancar grama se consegue usando uma enxada bem larga ou enxadão e vai cavando em volta do espaço a ser arrancado. E dá uma levantada e vai cortando por baixo até ela se soltar como um tapete ou uma placa do espaço desejado. Mas dá pra acreditar que eles arrancaram grama realmente com esse pedacinho de madeira como ferramenta? Essa madeira é capaz de cavucar grama toda redonda ou comprida? Observe então eles cavucando grama. Eles começam cavucando em volta e a grama já se balança toda antes de sair. E eles pegam a grama toda cortada e levam pra pôr em volta da piscina. Agora perceba que esse rapaz esbarra nesse pedaço de grama que já está solta. E ele continua cavando. Teria eles mesmo já deixado a grama cavada com outro tipo de ferramenta? E deixado já solta pra facilitar a cavada com essa madeira arredondada deles? Vamos ver de novo com atenção. Seria isso um furo de filmagem que passou despercebido? E essas foram algumas possíveis evidências sobre esses construtores primitivos. Não tem como acreditar que apenas dois homens consiga construir uma piscina em curto prazo, sem usar ferramentas modernas como par, picareta ou enxadão. Mas mesmo assim, isso não desmerece o trabalho deles, que através de seus vídeos, conseguimos lembrar que já existiu um mundo pré-tecnológico. A formidável popularização desses vídeos deve-se a curiosidades das pessoas, pelos simples fatos de já ter atingido todo o uso de tecnologias modernas possíveis. Daí, a necessidade de regressar à natureza e descobrir métodos primitivos de construir. E esses canais acertaram em cheio em produzir esses tipos de conteúdos. Embora não seja um tutorial verdadeiro, ficamos fascinados diante de tantas criatividade. Realmente essas construções são fenomenais. Legenda Adriana Zanotto